Vamos com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de mais uma boca de fumo que foi fechada, desta vez, no bairro Santos Dumont 2 e teve ajuda da população pra fechar essa boca de fumo. Alfredo, bom dia pra você. Bom dia novamente, Ana, e a todos. Teve-se, Ana, 190. É o telefone que o pessoal tá ligando porque boca de fumo é aquele negócio. Aonde tem uma boca de fumo, muitos ali acreditam estar seguros porque o traficante vai cuidar da área para que a polícia não seja chamada. Mas é nesses locais que os usuários que fazem os furtos nas residências de trabalhadores vão comprar o entorpecente após subtrarem algum produto, venderem para o receptador ou levar até aquele traficante que faz o escambo, aceita um produto furtado em troca do entorpecente. O local, rua Nelson da Capitinga, Santos Dumont 2, zona sul de Três Lagoas. Por volta de 13 horas, a polícia militar recebeu a informação de que o local serviria como uma boca de fumo e foi feita ali, contras naquela região, pela Força Tática. Durante o momento que a Força Tática fazia o trabalho de monitoramento em volta do local, Ana, foi avistado um homem saindo da residência, homem esse que foi abordado, homem de 46 anos que foi revistado e com ele os policiais encontraram algumas paradinhas de craque no bolso. Questionado sobre o entorpecente, o mesmo relatou que havia comprado o entorpecente, pago R$ 10 por cada balinha de craque naquela boca de fumo a qual havia acabado de sair e que teria comprado o entorpecente com o suspeito que estava sendo investigado. Os policiais militares foram até a residência, onde de imediato um homem da residência ali, um homem de 56 anos, negou ter vendido o entorpecente e que não conhecia o cidadão. Não sabia ali, não procedia à informação que ele estava passando. Durante ali a tentativa de fazer uma revista no interior da casa, os policiais conversaram com o homem que sempre estaria negando ali a versão dada pelo usuário e durante a utilização dele para fazer a revista, os policiais perceberam que o mesmo teria tentado esconder uma sacola. Nessa sacola que os policiais conseguiram ter acesso, foi encontrado várias porções de craque, cocaína, maconha, uma balança de precisão, além de apetrechos para confecção de entorpecentes. Ainda foi encontrado em média R$ 118,00, que seriam oriundos da venda de entorpecentes naquele local. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante. Crime esse de tráfico de drogas que a polícia tem tentado fazer frente para diminuir os números de furtos e roubos, Ana. Porque o furto, ele é praticado na sua maioria por usuários de drogas, que furtam as residências, bicicletas, outros veículos, para poder fazer a venda para os receptadores e assim conseguir o dinheiro para comprar o entorpecente. Tendo a boca de fumo e tendo o receptador, o usuário vai continuar fazendo furto. Não tendo a boca de fumo, fica um pouco mais difícil o usuário ter aonde conseguir o entorpecente, então reduzirá, consequentemente, os números de furto. combatendo a boca de fumo também se extinguem ou se faz frente aos números de assalto. Já que a maioria dos crimes de roubo entre as aguas praticado e em várias cidades do Brasil são por traficantes que necessitam levantar dinheiro para poder comprar entorpecentes e abastecer os estoques de drogas. Já que traficante não faz empréstimo, não pega dinheiro a juros emprestado para comprar drogas. Então, a forma mais rápida de conseguir dinheiro é roubo banana.